E aí, pessoal, olha o PopSite. Fala oi, PopSite. Uma das coisas mais legais de se viver num lugar diferente e multicultural, como são os Estados Unidos, é você poder experimentar comidas diferentes. E bem aqui embaixo, no apartamento que eu me mudei, dá pra ver ali a sacada, tem esse restaurante etíope. Eu falei, ah, óbvio que eu vou experimentar. E tá aqui o prato, restaurante etíope, é isso aqui que eles comem. Que piada horrível, né? Bom, vamos ver o que eles realmente comem. O nome do restaurante é Rabicha. Sem piadinha. Uau! E aí você come com a mão. Você arranca um pedacinho assim, ó. Você mete assim na comida. E cai dentro. E cai dentro. E aí você come com a mão. 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 Obrigado.